Um peixe com quase dois metros, ó, eu tenho um e 90, abre a imagem aqui Carlinhos, muita gente pensa que eu sou baixinho quando me vê fora da TV, ó, eu tenho um metro e noventa de altura, um peixe maior do que eu. Pescado aqui no Paraná, tem imagens, mas muita gente diz que isso não passa de conversa de pescador, pra mim tá com cara também, vamos dar uma olhada. Dentro do barco, aquela expectativa. Rodrigo, você é grande demais esse peixe, cara. Olha aí, Beto, agora ele vai mostrar a cara pra nós. Beto e Rodrigo praticam pesca esportiva há 10 anos, mas não esperavam o que estava por vir. Meu Deus, eu passei um tubarão, olha aí, coisa linda, gente. Das águas do rio Paraná surge um jaú com mais de um metro e sessenta, não acredita? Tem vídeo pra mostrar. Olha, na região tem bastante peixe grande, tá? Eu e o Rodrigo já estamos acostumados a ver esse tipo de peixe, mas esse aí eu acredito que foi um dos maiores. E pra segurar um bicho desse tamanho? O Rodrigo teve uma dificuldade imensa aqui no Florentinho, senão não tinha colocado não. Para os pescadores que sonham viver essa experiência, algumas dicas podem ajudar. Tem os pontos certos aqui no Porto Rico, né? Tem os locais mais profundos, com bastante pedra, bastante ponto conhecido por aqui. Pra quem ama pescaria, essa sensação é inesquecível. A gente deixa já um apelo pra todo mundo, que pegar um peixe desse tamanho, não matar. Porque é muito mais gostoso você soltar um peixe direito do que até pegar. Tanto que na soltura do peixe, o Rodrigo fica até emocionado, porque é um peixe muito grande. Você vê ele ir embora com a vantagem natural dele, não tem coisa mais gostosa do mundo, né? Então, deixa um apelo pra vocês aí, que não matem esse tipo de peixe. Coro bonito, né? O jaú é lindo. Ó, nós fomos pesquisar, historicamente, o maior jaú pescado, 1,77, né? 1,75 com 60 quilos. Depois tem que medir aí na margem pra ver se esse passa mesmo de 1,75 e provavelmente muito mais de 60 quilos. Ele deve ter se passado dessa altura. Olha o tamanho do monstro, gente! Rapaz, essa imagem aí talvez ajude a gente aí, com especialistas, a ver o tamanho desse peixe. Pode ser o maior jaú já pescado. Eita lelê! Vamos falar dos...